aqui no município de Branquinha, um rapaz, já praticamente quase um senhor, não vem muito ser um senhor de idade, tem aí os seus quarenta e poucos anos, né, então ainda é um, tem aí uma idade até boa. Ele, tá aí a imagem dele, né, desse rapaz, ele é conhecido, o nome dele é Cícero, mas ele é conhecido como Zé. Ele gosta muito de andar de bike, ele tem uma bicicleta, então ele vai pra União dos Pomar, ele vai pra Murici, e em todo canto que você se encontra com ele, ele está sempre na sua bike. Mas infelizmente hoje, há poucos instantes, tá com a meia hora que o Zé, conhecido o populamento aqui em Branquinha, ele sofreu aí uma tentativa de, uma tentativa não, ele foi roubado, né, teve a sua bicicleta roubada, e além de sofrer esse assalto, ele foi agredido. A ambulância do município já fez o socorro dele, e o encaminhou aí para o Hospital Geral da Zona da Mata, que é o RM, né, a guarda municipal esteve presente, as informações estão chegando agora. Enquanto eu me preparava aqui pra entrar no ar, foi que as informações chegaram aí desse assalto, que ocorreu aqui no assentamento Flor do Mundau. As primeiras informações, as informações preliminares, é que o estado de saúde dele é grave devido aí ao espancamento. Algumas testemunhas, né, segundo aí testemunhas, duas pessoas em um ônibus, aliás, duas pessoas em uma moto, desculpa aí pessoal, em uma moto teria aí assaltado o Cícero, né, conhecido como Zé. Não só levaram a sua bicicleta, como aí acabaram aí batendo nele, até ele ficar desacordado. Olha a situação, né, que esses ladrões aí deixaram esse rapaz. Já que iam roubar, por que não levaram só a bicicleta dele? Ele é doente mental, ele já tem problemas psicológicos, e provavelmente pode ser que ele tenha reagido, ele é uma pessoa que não vê maldade em ninguém, né, como muita gente conhece ele, não se sabe a reação do momento, né, mas aí teve a sua bicicleta, uma monarca que ele anda sempre, né, subtraída aí, e infelizmente o seu estado de saúde é grave, já foi socorrido, vamos aguardar aqui mais informações e esperamos que ele fique bem. Aconteceu há poucos instantes. Antes de ontem tivemos um acidente envolvendo dois jovens e um trator. E infelizmente no dia de hoje, aqui em Branquinha, mais uma vez estamos noticiando aí esse fato lamentável que ocorreu. Agora vou...